Um dos criminosos mais famosos do país voltou a ser, voltou inclusive a ser notícia hoje. O enfermeiro foi rendido durante uma rebelião na unidade experimental de saúde, onde Champinha está recolhido. Os próprios agentes conseguiram conter os internos. Champinha ficou conhecido pelo crime que comandou há 16 anos. Um casal de estudantes que tinha a vida inteira pela frente foi brutalmente assassinado. A Márcia Dantas relembra o caso agora, 10h19, fecha pra mim, e pau na máquina. Roberto Aparecido Alves Cardoso, nascido em Imbuguaçu, na Grande São Paulo. Champinha, desde criança, apresentava um comportamento fora do comum. Professores diziam que ele torturava animais. Champinha chegou a ser acusado de integrar uma quadrilha de roubo de carros e de matar um morador de rua. Mas nada foi comprovado. Ele ficou conhecido nacionalmente em 2003, ao liderar um dos crimes que mais chocou o Brasil. Champinha e o amigo Paulo César, conhecido como Pernambuco, estavam indo pescar quando viram um casal, que seria alvo fácil para assaltar. Liana Frindenbach, de 16 anos, e Felipe Silva Café, de 19, passavam o final de semana em um sítio na cidade, escondidos dos pais. Ao descobrir que os jovens não tinham dinheiro, Champinha e Pernambuco transformaram o assalto em um sequestro. Os quatro foram para a casa de um comparsa, Antônio Matias de Barros. Liana foi estuprada durante a noite e, no dia seguinte, Felipe foi assassinado com um tiro na nuca. O corpo dele foi deixado em um matagal. Liana foi levada para um segundo cativeiro, que era a residência de outro comparsa, Antônio Caetano da Silva. Aguinaldo Pires, mais um amigo de Champinha, apareceu. E a adolescente foi estuprada coletivamente várias vezes. Familiares acionaram a polícia, que encontrou carteiras, celulares e roupas dos dois estudantes. Na madrugada do dia 5 de novembro, Champinha voltou com a vítima para o mesmo matagal. Esfaqueou, tentou degolar e agrediu Liana na cabeça com uma faca. No dia 10, os corpos foram encontrados e os criminosos presos. Aguinaldo foi condenado a 47 anos e 3 meses de prisão. Antônio Caetano, a 124 anos. Pernambuco, a 110 anos e 18 dias. E Antônio Matias, a 7 anos. Champinha ainda era menor de idade, então foi levado para a Fundação Casa, antiga FEBEM, onde ficaria até completar 21 anos. Em 2007, ele chegou a fugir, mas foi recapturado 11 horas depois. Quando terminou de cumprir as medidas socioeducativas, Champinha foi transferido para a Unidade Experimental de Saúde, sob os cuidados do governo paulista. Isso porque o assassino, confesso, foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Um perigo para voltar às ruas. Nesta quarta-feira, Champinha voltou a ser notícia. Ele teria liderado um princípio de rebelião aqui nesta Unidade Experimental de Saúde. Champinha e mais dois detentos teriam rendido um funcionário, um enfermeiro. A polícia militar foi chamada, mas os próprios agentes da unidade conseguiram conter o motim. Champinha já teve pedidos de liberdade negados por todas as instâncias da justiça. Champinha, parabéns à minha equipe, porque eu não posso deixar de valorizar toda a equipe de jornalismo aqui do Primeiro Impacto. Parabéns mesmo a toda a equipe de jornalismo do SBT, que rapidamente foram atrás das notícias, foram atrás dos principais acontecimentos. E por isso que, graças a Deus, esse programa, Fabiana, é só... ...a cada dia a mais. Graças a vocês que fazem esse programa. E eu posso falar em nome do meu editor-chefe, o Rafael, em nome do meu diretor de margem, também o meu querido Edu. Eu falo por todos. 10h23, olha, nas redes sociais, o governador João Doria elogiou o trabalho da polícia de São Paulo. E disse que defende o fim da maioridade penal para os crimes hediondos. Acaba de chegar também um vídeo que mostra a ação dos PMs durante a rebelião. Coloca pra mim na tela, por gentileza. Tá filmando, você não tem nada, tá vendo? Tá filmando, você não tem nada. O Champinha, se vocês não sabem quem é o Champinha, o Champinha é esse marginal aí, de camiseta branca, levantando a camiseta e fumando. Os outros são comparsas. Esse é o Champinha, a cara do vagabundo. E esse é o trabalho da polícia dentro dessa unidade prisional durante a rebelião. Vejam que a tropa de choque... A tropa de choque, ó, esse já é o momento em que a polícia negociou, colocou FIA rebelião e libertou também o enfermeiro que tinha sido refém aí, ficado refém nas mãos desses bandidos marginais. Agora vejam comigo que a tropa de choque tá preparada pra entrar dentro da unidade, ó. Os policiais já estão ali também preparados. A Fernanda Trigueiro vai falar agora com o Marcão do Povo, inclusive ela tá ao lado do advogado Arif Friedenbach, que é pai da jovem Liana, que foi morta pelo Champinha em 2003. Ô Fernandinha, o que ele tem a dizer sobre essa nova investida desse bandido que inclusive esteve à frente dessa rebelião agora pela madrugada? Bom dia, bem-vindo, bom dia doutor, bem-vindo ao nosso primeiro impacto. Marcão, a gente destaca que ele está internado numa unidade de saúde e não que ele estaria preso. E mesmo assim, né, Ari, depois de todos os laudos alegando que realmente ele tem um problema aí de transtorno mental, até um retardo mental, ele continua agindo de forma criminosa, né? Como essa notícia chegou pra você e pra toda a sua família hoje cedo? Bom, primeiro eu queria dizer bom dia aos espectadores. Na verdade, assim, essa notícia vem de encontro ao que todos os laudos até hoje demonstraram, que ele é extremamente perigoso, é um psicopata que tem liderança, tanto que liderou mais essa rebelião. E mostra-se que essa unidade é extremamente importante, apesar de muitos esforços em vários governos de fechar essa unidade por questões de custo, mostra-se que é extremamente importante que essa unidade permaneça aberta e detendo esse tipo de pessoa, que é extremamente perigosa pra sociedade. O Champinha, sem dúvida nenhuma e sem vingança nenhuma, tem se demonstrado uma pessoa perigosa, que não tem cura e precisa ser mantida, excluída da sociedade. Ele ficou internado três anos na Fundação Casa, depois ele já foi levado ali pra essa unidade de tratamento, é uma unidade de tratamento de saúde, onde outros internos também com o laudo aí de problemas mentais. É, na verdade o que ocorre, parece que já foi dito na matéria, é o seguinte, ele poderia ficar no máximo três anos internado na Fundação Casa, cumpriu esses três anos na Fundação Casa, quando chegou o momento de ele ser colocado em liberdade, ele foi interditado civilmente, então foi pra essa unidade da Secretaria de Saúde e não é ligado nem a FEBEM, da Fundação Casa, aliás, e nem ao sistema prisional. Agora, a gente precisa ter essa clareza, é uma unidade extremamente importante e ele é extremamente perigoso. O senhor se surpreendeu com isso, com essa liderança dele novamente, aí no caso, pra fazer esse motim na unidade? Não, na verdade surpresa nenhuma, infelizmente não surpreende, só mostra que os laudos anteriores foram adequados e corretos, ao contrário de que já houve uma tendência de se colocar ele em liberdade, dizer que ele está se comportando bem, mas pra quem não sabe, é uma característica do psicopata se comportar bem sob vigilância. Então, obviamente, ele sempre vai demonstrar um bom comportamento se estiver sob vigilância. Colocado em liberdade, vai reincidir, vai voltar a matar, é isso, é simples assim. O senhor acha que tem algum risco dele ir pras ruas, já que esses laudos estão alegando que ele está curado? Eu tenho muita certeza de que alguma hora vão colocar ele em liberdade, por conta simplesmente do custo de manutenção dessa unidade. E quando se fala em manutenção da unidade, não se leva em consideração o custo das pessoas que ele vai matar, dessas vidas que serão ceifadas, que são extremamente valiosas pra sociedade. Então, a gente não pode falar em custo quando a gente está falando de tratamento psiquiátrico de uma pessoa perigosa e que não tem cura, repito. Sim. Ô, doutor, primeiramente, bem-vindo ao nosso programa. Depois de tudo o que aconteceu em 2003, do sofrimento do senhor, da sua família, da perca da filha, o senhor já chegou a ficar cara a cara com esse monstro? Olha, eu nunca estive cara a cara com ele, não pretendo estar cara a cara com ele, porque com certeza não vai me fazer nenhuma, não vai me trazer nenhum benefício olhar pra esse ser. Nunca quis e não quero jamais olhar pra cara dele, porque eu, assim, o pouco equilíbrio que eu tenho, eu acredito que eu vou perder se eu estiver frente a frente com ele. Eu sempre falo, né? É a hora que o homem sério pode virar bandido, né? Eu sempre falo que é a hora que o homem sério pode virar bandido, é a hora que fica cara a cara com o desgraçado, como esse daí. Doutor, o senhor espera, então, que esse vagabundo possa agora, também, com o que aconteceu, que ele possa ser levado pra uma unidade realmente aí, prisional, e que ele fique lá o resto da vida atrás das grades? Acho que é a esperança de todos nós, né? Não só do senhor. Não. Isso não pode acontecer por conta, pelo seguinte motivo, só pode se levar uma pessoa pra uma unidade prisional psiquiátrica, por exemplo, a casa de custódia de Taubaté, quando a pessoa comete o crime já maior de idade. No caso dele, não pode acontecer isso, porque o crime aconteceu quando ele era menor de idade. Então, o único cerceamento de liberdade poderia ter acontecido na Fundação Casa, que já foi. Agora, simplesmente, tem que ser a interdição civil.